Começamos essa transmissão com as principais informações do dia. Chega a triste notícia anunciada agora há pouco pela Rede Globo de televisão e que já está ganhando destaque de vários portais da imprensa, transformando esse sábado em um sábado de perda, em um sábado de luto. Quem teve a missão de trazer justamente essas informações foi o apresentador Alain Severiano, que comanda o jornal Hoje aos sábados e também o plantão do jornalismo da emissora. Vamos trazer para você também outras informações do dia e que estão ganhando muita força. Ganha aí um novo capítulo, a situação envolvendo o atleta Daniel Alves, que jogou na seleção brasileira de futebol na última Copa do Mundo. De acordo com as informações da mídia espanhola, ele e a esposa, a Joana Sanz, teriam feito um acordo que agora é revelado ao grande público e isso está virando aí uma espécie de escândalo lá na Espanha. Perguntando a você se você acha o Daniel Alves culpado ou inocente. Vai deixando aí nos nossos comentários. E ainda, gente, o marido, aliás, ex-marido da Jojo Toddynho, ele pode acabar preso. A gente vai trazer os detalhes para você dessa confusão, o que aconteceu e como é que está aí a situação envolvendo a cantora e o ex-militar Lucas. Lembrando que ela já tinha ido na polícia, né, para tentar ali soluções, ficar longe dele. O caso está gerando grande repercussão. Perguntando se você concorda ou não com uma possível prisão do Lucas. Vai comentando aí. Essas e outras notícias após o seu like e, claro, após a nossa vinheta. Roda aí. Olá, aqui é Fernando Borges. Esse é o TV News no ar. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. Para fazer isso é rápido e fácil. Basta você clicar no botão preto, gente, da inscrição. Dê o seu like, dê o seu joinha. Você só perde cinco segundinhos só e faz toda a diferença para a gente estar aqui realizando o nosso trabalho. Minha gratidão sempre. A gente começa com informações a respeito do jogador de futebol, Daniel Alves. E desse caso que está virando, gente, um verdadeiro escândalo aqui no Brasil e também no exterior. Tudo por conta, né, daquela acusação que o Daniel Alves acabou recebendo de uma jovem de 23 anos. E desde então ele está preso. E agora qual é a novidade do caso, gente? A novidade envolve a esposa do Daniel Alves, a modelo Joana Sanz. Que recentemente, inclusive, chegou a sair da própria Espanha e está agora morando em Paris, na França, para curtir um pouco melhor a vida e, segundo a própria, respirar um pouco melhor o ar. Só que agora os jornais da Espanha estão trazendo informações que podem complicar ainda mais a vida do Daniel e da própria Joana. Essa matéria publicada pelo portal MSN traz aí a manchete. Daniel Alves e Joana Sanz fazem acordo para jogador não se prejudicar mais em denúncia. De acordo com essas informações que chegam e que ganha o destaque dado pelo jornal Larazon, Joana e os advogados de Daniel estabeleceram que ela irá mostrar confiança no agora ex-marido em relação às acusações. Não custa lembrar que a modelo já negou o fim do casamento. Ou seja, oficialmente mesmo, a própria Joana não sabe se caso o Daniel Alves seja inocentado, se ela vai ou não ficar com o Daniel. Mas entendendo que o melhor para ele, nesse momento, é ter a própria esposa ao lado, ela vai continuar mostrando aí confiança. Inclusive, numa breve entrevista que a Joana deu quando saiu da cadeia após visitar o jogador de futebol, ela disse que continuava confiando nele até o fim e que estaria ao lado do Daniel Alves no momento que a própria Joana acabou considerando o mais difícil da vida do atleta. Que confusão, né, gente, perguntando a você mais uma vez. Você acha o Daniel Alves culpado ou inocente? Vai comentando aí enquanto você dá o seu like, claro, se inscreve aqui no canal. Temos agora, gente, notícia que pode terminar na polícia e que envolve a cantora Jojo Toddynho e o ex-marido dela, gente, o militar Lucas. E essa notícia está ganhando as ricas sociais desde anteontem quando o Lucas começou a fazer ataques a Jojo e depois ela começou a rebater, né, esses ataques que eram feitos aí pelo ex-marido dela com quem a Jojo ficou casada apenas poucos meses. De acordo com as primeiras informações que ganham, né, o destaque dos principais veículos da comunicação, tudo começa quando o Lucas, ele faz acusações contra a Jojo, chegando a dizer que ela teria atraído ele com segurança do ex-youtuber, né, que agora está preso e ex-vereador, o Gabriel Monteiro. Depois, o Lucas também chegou a dizer que a Jojo seria preconceituosa, etc. Ele fez várias falas aí bem pesadas. A Jojo também rebateu. Chegou a ameaçar o Lucas e disse que se ele aparecesse no Rio de Janeiro, nas palavras da Jojo, ela ia ir para cima dele. Claro que ela usou aí um jargão bem mais pesado que esse. Agora, segundo as informações publicadas pela coluna do jornalista Léo Dias, está aí na tela para você, ex- de Jojo, Lucas Souza, descumpriu medida protetiva e pode ser preso. Em entrevista ao podcast Chupim, o Lucas causou toda essa confusão e agora a advogada da Jojo, que é a Natália Azevedo, diz que sim, ele pode ser preso. O Lucas disse que quando fez essas falas contra a Jojo, a medida protetiva que a Jojo pediu contra ele na polícia, ainda não estaria valendo. Mas segundo, gente, a advogada da própria Jojo, sim, essa medida protetiva estava sim valendo e que agora só o fato dele ir a público nas redes sociais e também em programas, em televisão, podcasts e estar falando contra a Jojo, pode ter sérias consequências. Lembrando que ele é ex-militar, saiu das Forças Armadas há pouco tempo para curtir aí uma vida de blogueiro. Muita gente diz que o Lucas só está querendo aí aparecer na fama da Jojo. E você, qual é a sua opinião a respeito desse assunto bem polêmico? Comenta aí. Temos agora, gente, uma triste notícia que ganha o destaque de vários portais da imprensa nesse momento e que foi confirmada pela Rede Globo de televisão, ganhando muita força, muita repercussão nesse instante, por ser mais infelizmente uma notícia de perda ou uma notícia de luto. E infelizmente quem teve a missão de trazer essa triste informação a todo o Brasil nesse momento foi a própria Globo, através do substituto do César Trale, que comanda o jornal hoje, e também o plantão do jornalismo da própria emissora, a gente está falando do apresentador e jornalista Alain Severiano, que no ar trouxe justamente as primeiras informações a respeito dessa perda, dessa personalidade, que é um nome muito famoso, querido e também talentoso. Isso, claro, está levando tristeza e muita repercussão. De acordo com as primeiras informações que chegam, o apresentador Alain Severiano, da Rede Globo de televisão, acabou anunciando, gente, uma perda muito importante na dramaturgia. Faleceu, nesse final de semana, um dos maiores nomes, gente, do cinema. Morreu aos 91 anos, o cineasta Carlos Saura. Ele receberia um importante prêmio neste sábado, mas estava lutando contra um quadro de insuficiência respiratória. A morte do grande nome da dramaturgia está tendo muita repercussão em todo o mundo, justamente por conta da importância dele. E, claro, devido a essa importância, o jornalismo da Globo rapidamente trouxe aí essa notícia de perda.